O vídeo de hoje é uma dica milagrosa para Coriza Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receitinha milagrosa para você que está com Coriza Ai é tão chato né gente, o nariz escorrendo o tempo todo E muitas vezes a gente precisa trabalhar, precisa fazer comida É chato demais estar com o nariz escorrendo E hoje eu trago uma receitinha milagrosa para vocês Vocês vão precisar apenas de dois ingredientes A primeira é a laranja A laranja você encontra em qualquer supermercado Você vai pegar a laranja, fazer o suco e mornar ela no fogo Acordou ao invés de tomar o café, toma o suco da laranja com 10 gotas de própolis dentro Você vai tomar 4 copos por dia São 250 ml 4 vezes ao dia Escolhe os horários, o horário que for melhor para você É bom você tomar a primeira em jejum Eu sei que muitas pessoas vão me perguntar Precisa adoçar? Gente, não há necessidade de adoçar né O suco da laranja ela é deliciosa Então não precisa adoçar Mas caso seja difícil para seu filho, sua filha ingerir porque achou ruim Você adoça com mel de abelha tá E o mel de abelha também ele ajuda muito a tratar a Coriza no nariz Então você pode sim estar adoçando com mel de abelha Mas não há a necessidade de adoçar Se você for fazer essa receita para dar para a criança Gente, então sempre escolha um própolis sem álcool É melhor tá, para a criança tomar O gosto dele é menos intenso E é melhor para a criança você dar esse sem o álcool Já para o adulto, tanto faz Você escolhe o que for melhor para você A Coriza ela é causada por uma inflamação na mucosa das fossas nasais né Que a causa pode ser uma gripe, pode ser uma rinite, pode ser uma sinusite, pode ser uma alergia Ela vai causar essa Coriza e fazer com que o seu nariz fique escorrendo o tempo todo Bom gente, o vídeo de hoje é esse Eu espero que vocês tenham gostado Não deixa de se inscrever no canal caso não seja inscrito Me segue lá no Instagram, a mim, minha filha E a nossa loja virtual, Naturais Jet Semeny Lá você encontra vários produtos naturais Bom para você, para a sua saúde, tá? Vai lá conferir Um beijo enorme no coração de todo mundo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau